Guaporé e Reoriquemes se enfrentaram no sábado dia 18 às 16 horas no estádio Cassolão em Rolim de Moura em mais um amistoso preparatório das equipes visando o disputo do campeonato rondoniense 2020 os clubes seguem firmes na preparação para a estreia na competição estadual o amistoso é para isso, para achar onde que não está legal e já deu para observar onde está legal então o jogo contra o Pimentense foi adiado para o dia 2 aqui até o dia 2 dá para corrigir bastante, vamos dizer, pulir não vamos dizer erros que estão ocorrendo situações que não são agradáveis, mas vai melhorar bastante até lá o jogo terminou no 0x0 o empate com Reoriquemes teve avaliação positiva o setor defensivo do Guaporé esteve muito bem mesmo sem gols, a movimentação defensiva demonstrou uma boa evolução conseguimos compor nosso elenco, colocar a bola no chão fazer jogadas ensaiadas como a gente vem treinando nossa defesa foi sensacional conseguimos segurar o ataque deles que são muito qualificados e sobre o jogo se esquentar, isso aí faz parte do jogo apesar da boa evolução defensiva ainda precisa de alguns ajustes para o campeonato rondoniense foi uma partida tensa, os nervos a flor da pele alguns atletas precisam entrar em forma com certeza vai chegar outros atletas ainda para compor o elenco e é isso aí, estamos na luta, estamos no caminho certo se Deus quiser, dia 1º a gente conseguir a vitória para o zagueiro Rafael Lima foi uma excelente partida pois o jogo amistoso serve para os dois clubes analisarem todos os atletas que possuem no elenco e fazer os ajustes que precisa jogo com cara de jogo, não de amistoso ficamos felizes pelo desempenho do grupo sabemos que estamos em formação, tanto a gente como o Guaporé mas deu para mostrar ali como é o ritmo do jogo foi um jogo bem pegado, de vez em quando nós nos exaltamos mas é futebol, estamos aqui defendendo nosso prato de comida então temos que ser assim e no decorrer do trabalho nós vamos botar mais ritmo de jogo nos desempenhar mais porque sabemos que podemos chegar bem longe Como é início de campeonato, ainda se requer um pouco mais de entrosamento dos jogadores? É, porque a gente não está acostumado com alguns jogadores com o trabalho do professor mas durante a semana ele tem nos explicado, a gente está desempenhando taticamente eu tenho certeza que dia 1º a gente vai estar muito forte A estreia do Real Ariquemes no campeonato rondoniense está programada para o dia 1º de fevereiro diante do Guajará no estádio Gentil Valério, em Ariquemes e segundo o professor, o time está preparado Amistoso a gente vê os defeitos, então a gente tem muita coisa para melhorar a saída está muito lenta da transição da defesa ao ataque meio campo e ataque a compactação da equipe ainda está bastante longe temos que caprichar um pouco mais no último passo principalmente no segundo tempo, ali teve duas, três bolas ali que se a gente capricha um pouco mais no passo a gente teria feito gols mas é coisas que a gente tem que procurar corrigir para que a equipe venha a ter uma evolução maior que a gente tem que procurar corrigir